O Mito da Sofrência Eu não quero ter amigos que te afastem do meu peito Desses que se aproximam pra notar nossos efeitos Eu só quero do meu lado esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros, tanto faz, eu acredito Nesses sonhos de lua, corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede, caí nos seus braços por ti o anzol Nesses sonhos de lua, bocão de mora ao prazer Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo Eu só amo você Os seus olhos têm um brilho do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho, mina de brilhante ouro Onde o muro num caminho, a procura de um tesouro Nesses sonhos de lua, corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede, caí nos seus braços por ti o anzol Nesses sonhos de lua, corpo mais quente que o sol Nesses sonhos de lua, corpo mais quente que o sol Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo Só amo você Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo Só amo você Olhos de lua Zezé Júnior, o mito da sofrência Machuca o coração Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho tanto medo, medo de sofrer Você me olhar de um jeito que eu passo mal Tô viajando a horas em sua fotografia A noite tá passando, amanhecendo o dia Por isso eu tô dizendo, isso não vai rolar Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói um amor forte Acabar é melhor pra nós dois Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói um amor forte Acabar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói um amor forte Acabar É melhor pra nós dois É melhor pra nós dois, nós dois, nós dois De tarde eu quero descansar Chegar até a praia e ver Que o vento ainda está forte e vai Se vão subir nas pedras sei Que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Agora está tão longe ver A linha do horizonte me distrai Dos nossos planos é que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos na mesma direção Aonde está você agora além de aqui dentro de mim E o chance é deles O moral de Rui Baí Zezé Júnior O mito da sofrência Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem desistir Agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora Tanto faz Estamos Estamos indo De volta Pra casa E o chance é Deus O Moral de Uibaí Musicão, hein? Olhos de paixão Lábios de carmim Beijos de hortelã Pele de maçã Cheio de jasmin Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura Se eu pudesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Essa canção Seria pouco pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Zezé Júnior O mito da sofrência O mito da sofrência A me iludir A me iludir Voz de sedução Você é a canção Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha loucura Minha ternura Em você E o chão cederes O moral de Uibaí E o chão cederes O moral de Uibaí Oh paixão Falar de amor Me faz feliz Vem com os leis da junha assim Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar O homem em mim Vai então cedir Vai então cedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que o homem em mim Precisa De uma mulher É você Zezé Júnior O mito da sofrência Parou na viola Quando o mundo for De mais A lua fria e o sol Foraz Se quiser se esconder Eu escondo você O homem em mim Vai então cedir Falar de amor Me faz ser feliz Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que o homem em mim Precisa De uma mulher É você É você E o chancedês O moral de Uibaí Que mal te fiz Eu Zezé Júnior O mito da sofrência Não entendo Por que não me falas E viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalhar Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava e te queria E tu deixaste de falar Tudo por favor Que mal te fiz Pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava A dor que o seu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz E o chancelês O moral de Uipaí Eu quero que arrisque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Que não me ligue mais Que é feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Oh, paixão doida E o chancelês O moral de Uipaí Oh, paixão doida Oh, paixão Zezé Júnior O mito da sofrência Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor E é do nosso amor E é do nosso amor E o chancedes Não estarei por perto Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corridas no jardim no jardim do amor E é do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Aquele forrozinho gostoso não pode faltar Vem com o Zezé Júnior assim Olha eu aí Viajando no teu sentimento Dentro do seu coração Olha eu aí De repente no seu pensamento Andando em sua direção Um brilho no olhar Da paixão que bateu Que já era tempo De deixar acontecer Valer o seu desejo O meu A gente às vezes deixa de amar Por não ouvir o coração falar Por orgulho, vaidade Ou sei lá o que Não vale a pena Sentir solidão Se eu posso dizer sim Pra que vou dizer não Meu amor foi feito na medida pra você É só me deixar provar e amar Você vai ver Você vai ver Olha eu aí 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 Um brilho no olhar Da paixão que bateu E já era um brilho no olhar Que deixar acontecer Valer o seu desejo A gente às vezes deixa de amar A gente às vezes deixa de amar Por não ouvir o coração falar Por orgulho, vaidade Por orgulho, vaidade Ou sei lá o que Não vale a pena Sentir solidão Se eu posso dizer sim Pra que vou dizer não Meu amor foi feito na medida pra você É só me deixar provar e amar Você vai ver Olha eu aí 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 Nunca mais eu vou sofrer de amor Nunca mais eu vou me apaixonar Ladei pra volta minha solidão Preciso acordar, nunca mais voltar Sofrer de amor não é brincadeira Não é brinquedo não me ver apaixonado Pensei que fosse um amor de verdade Mas eu se diverti, me deixou de lado Agora sim, como eu disse que tá É melhor sozinho, eu me tava acompanhando Não, não me procures mais Me convém com tudo, eu tô com tudo, eu tô com tudo, eu tô com tudo Te derrubou do meu amor Mas você jogou fora e me deixou assim Bebendo e chorando, de ba em ba Até nos trabalhos do de zaba Bebendo e chorando, de ba em ba Até nos trabalhos do de zaba Não, não me procures mais Até nos trabalhos do de zaba Até nos trabalhos do de zaba Bebendo e chorando, de ba em ba Até nos trabalhos do de zaba Bebendo e chorando, de ba em ba Até nos trabalhos do de zaba Ai meu Deus, já não sei mais viver tão sozinho Já faz mais de um mês que acabou e ela nem quer saber de mim Já cheguei a zombar de um amigo Que um dia também viveu Uma história de amor infeliz Hoje quem sofre assim sou eu Vai sofrer pra lá, vai Feito um cão sem dono Vivo abandonado Pensando nela Perdendo o sono Vai beber pra lá, vai E eu que nem bebia Tô ficando à toa Vê se me perdoa Uma tensa agonia Ai meu Deus, já não sei mais viver tão sozinho Chorando assim Já faz mais de um mês que acabou e ela nem quer saber de mim Já cheguei a zombar de um amigo Que um dia também viveu Uma história de amor infeliz E hoje quem sofre assim sou eu Vai sofrer pra lá, vai Feito um cão sem dono Vivo abandonado Pensando nela Perdendo o sono Vai beber pra lá, vai E eu que nem bebia Tô ficando à toa Vê se me perdoa Uma tensa agonia Vai sofrer pra lá, vai Feito um cão sem dono Vivo abandonado Pensando nela Pensando nela Perdendo o sono Vai beber pra lá, vai E eu que nem bebia Tô ficando à toa Vê se me perdoa Uma tensa agonia Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Uma solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver E ninguém vai te amar Quando eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Canal Nostálgico Música com qualidade No Youtube Cada pomo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia A doce doce A doce 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 que passo Levo uma alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Música Madrugada de sereno Lobo na estrada Lobo na estrada Lobo apaixonado Mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cabelo Onde vai ser o cabelo Vai meu caminhão Música 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 Madrugada de sereno Madrugada de sereno Olho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Música Minha vida é segurar As regras do poçante Lobo da estrada Lobo apaixonado Mas um viajante Música Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o cabelo Vai meu caminhão Música Minha vida é segurada As regras do poçante Lobo da estrada Fleira do volante Lobo apaixonado Mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o cabelo Vai meu caminhão Música Canal nostálgico Pública com qualidade No Youtube Música 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 Olha de costa De costa De costa Mão na cabeça Balança a bundinha Olha de costa De costa De costa Mão na cabeça Balança a bundinha Olha de costa Ela me deixa louco Muito louco Ela me deixa louco Muito louco Ela me deixa louco Muito louco Quando ela balança Olha de costa De costa De costa De costa Mãinha Mão na cabeça Balança a bundinha Olha de costa De costa De costa De costa De costa Mãinha Mão na cabeça Balança a bundinha Olha de costa De costa De costa De costa Mãinha Mão na cabeça Balança a bundinha Olha de costa De costa De costa De costa Mãinha Mão na cabeça Balança a bundinha Olha de costa De costa De costa Mãinha Mão na cabeça Balança a bundinha Olha de costa De costa De costa De costa De costa Mãinha Ela me deixa louco Muito louco Ela me deixa louco Muito malucão Ela me deixa louco Muito louco Quando ela balança Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de costa, de costa, de costa, neguinha Mão na cabeça, balança a bundinha Música O aviãozinho donado pra balançar, balançar balucai, ninguém pode parar O aviãozinho donado pra balançar, balançar balucai, ninguém pode parar O aviãozinho donado pra balançar, balançar 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 balanç A BELINHA ZIM Aviãozinhozinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você espera o rei, vem aqui me dar um beijo, quero de perto sentir esse seu cheiro, rei, vem aqui me dar um abraço, não sabe como é duro ter cansaço de esperar, você dizer, se você quiser, é claro meu amor por você. Ganalha, cretina, mal criada, amiga, sem vergonha, carente, apaixonada, doente, minha vida, meu desgosto, meu cansaço, meu sufoco, minha querida, meu coração, Você é perfeita, sem defeito você é minha ilusão Ei, nem vem dizer que você não me notou Aquela festa, o que mais me interessa, não sei o que você olhou pra mim, eu sei que sim Ei, não vem dizer que passou, pois eu sei que aí dentro tudo marcou E você nega, porque não passa, de uma perfeita, safada, canalha, cretina, mal criada, amiga, sem vergonha, carente, apaixonada, doente, minha vida, meu desgosto, meu cansaço, meu sufoco, minha querida, meu coração, Você é perfeita, sem defeito você é canalha, cretina, mal criada, amiga, sem vergonha, carente, apaixonada, doente, minha vida, meu desgosto, meu cansaço, meu sufoco, minha querida, meu coração, Você é perfeita, sem defeito você é minha ilusão Sem defeito você é minha ilusão Se você é minha ilusão Amém.